Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos com Blackscot, deixa aqui o like e vamos ver se conseguimos fazer a mesma proeza que fizemos no vídeo passado. Não sei, não sei. Bora lá então. Este mapa conheço mas o outro mapa que eu não curtia tinha de facto pontos fracos fantásticos. E o que é que eles chamam de um ponto fraco? Um ponto fraco, um ponto onde podes estar e consegues matar uns quantos. Este aqui, este mapa é um bocado tramado. Elas vêm lá do outro lado, não sei se vai ser assim tão fácil. Acho que não. Eu não consigo carregar-me. Acho que vai ser duro. Acha, eu... Este mapa vai ser duro, eu vou antes por aqui. E as guerradas agora de facto, um cara já morreu todas as vezes. As guerradas estão bem diferentes. O jogo teve melhorias a nível gráfico. E é isto, está bem diferente o modo. Um cara azul, o corduoso e o kendras. Mas já está, eu não curto muito este mapa. É tu? Vais morrer. E é assim. Temos okay deitar o F2 que nós... Sério? Agora vamos atacar ele. Então, fica com esse melhor futuro. Ok, se me pus. Ah, mas tem um gajo que foi agronado. Ok. Não sei se esta arma já tinha. Ok. Ok. Don't quit. Don't quit. You can't do it. Don't quit my friends. E a serio? Como é que é possível? E algo tecido para estar, caralho. Algo tecido para estar. E algo tecido para estar, caralho. Algo tecido para estar, caralho. Algo tecido para estar, caralho. Algo tecido para estar. Olha, descobri que é um ponto fraco neste jogo. Neste mapa. E é disponível com um ponto fraco como outro. Eu vou tentar insistir novamente para ali. Estamos quase a morrer. Ah caraças que onde é que estamos? 7-9. Ah está ali um gajo. Está aqui pessoal. Está aqui um gajo. Ok. Ah que grão. Meu Deus. E temos com outra arma. Mas nem costumo tentar com esta arma. Caralho está perto. Ah. É sério. Então. Vai ter que ver uma arma. Oh men. Meta arma. A ver se de onde é que temos que disparar não tem alguém. Ah cabrão. Ah. O que é isso? Estupido. Muito bem. Desconto aqui. Desconto aqui de onde é que se parar. Desconto aqui de onde é que eu estou com a disparar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ok. O objetivo quase completo. Não desculpe agora. Hummm que a ponto já está coberto. A ponto já está coberto. A ponto já está coberto. Pimba! Já está a estudar. Isto trouxe kills. Estamos a perder. Estava aqui escondido. Quase que o matava. Estava aqui escondido. A Pai é gente. Opa porquê que esta gente teita uma merda de fumo. Ah não se vê um caralho meu! Vocês já se aperceberam disso? Não se vê um boi! Sabe na frente? Bom, agora parece que tem um gajo de trás. Caralho, não se vê um boi. Foda-se. Preciso de saldo negativo aqui neste. Que é uma treta, malta. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Não se vê um gajo. Quebra-lhe um tac de um gajo. Não me foda-se. É possível que o gajo metia-me morto. Está a acabar, está a acabar, está a acabar. Não me foda-se. Ah meu! Foda-se! Quase! Quase! Faltou quase! Faltou quase! Faltou quase! Tivemos saldo negativo. Ganhámos, malta! Ganhámos! Mas tivemos saldo negativo. Já, o último jogo foi topo. Batemos recorde, não é? Deixa cá a ver quanto é que tivemos. Já, ficámos em quarto. 15 a 19. Não foi muito, muito mal. Mas podia ter sido melhor. E usámos outra categoria. Outra arma. Pessoal, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar aquele like se ficou maravilhoso. E vemos no próximo vídeo. Abraços e beijinhos. Fui!